Mais um serviço de acabamento Inédito Bailar Vino Não precisa só piscar Não precisa não, né? Não precisa de muita frescura Só com a costa da colher Rebocando direitinho Olha o serviço Sem cair muita massa Aquele meladeiro Olha Macho de escala Fã em férias? Do Youtube? O Youtube é demais Monetizar o Youtube Oi? Oi? A menina trocou de número Trocou foi? Como que eu saí? Maldito não É porque eu acho que lá já... Né? É porque ele vai mudar bem para ninguém nunca É porque ele vai mudar bem para ele Só as pessoas que ele quer Ele vai ficar com contato Ah, entendi É né, é verdade É porque ele vai mudar bem para mim E aí? É... Essas vendas passaram Está rendo de novo Quer levar a figurinha? Como é que eu vou achar o cara? Deixa viciar o acabamento aí Aqui é só sarrafiar Passar a despoladeira Neto Passar a despoladeira Vai ai ai Vai ai ai Dá um acabamento É fearia do Dinho Pode criticar e falar a merda que quiser Vai passar cinquenta anos no canhão É mesmo né Edson Olha a merda que você quer Chapiscou não foi Edson E é correto Edson Sem chapiscar E é correto sem chapiscar Correto não é? Super correto Super É mesmo Meio gesso Agora fala a besteira que você quiser ai Que eu também ai ó Cinquenta anos eu vou ficar aqui no canhão Canhão Neto É experiência poxa Aqui tem experiência mesmo É maravilhosa Tchau E Tchau 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 Obrigado.